Sou filho de caboclo natural lá do sertão Fiz um rancho ver a chão que dá bem pra mim viver Como é bonito a madrugada lá no mar, tua passarada Cantando até o amanhecer Sertão, meu sertão Tu és minha vida, meu mundo E aí pessoal, tudo bom com vocês gente? Hoje nós estamos aqui na primeira SPO Agreste de Garanhuns Localizado na Agreste de Pernambuco E em destaque Vamos destacar aqui umas novidades que o nosso amigo William tem aqui Tudo bom? Como vai meu amigo? Muito bom, muito bom Simão, encontrar você aqui Como você falou aí na primeira SPO Agreste Um evento de grande magnitude E a gente da Fazenda Braz Mais uma vez, trazendo aí a novidade do Cinde Como eu sempre falo, ainda é uma raça nova Poucas pessoas conhecem o Cinde, por incrível que pareça E aí eu faço questão de sempre nesses eventos regionais Como agora na SPO Agreste, trazer alguns exemplares Do gado Cinde e também das nossas primeiras Bezerra e Sindolando, que você acompanhou todo esse trabalho Tanto dessas novilhas garrotas que tem aqui Cinde, que foi feito daquele trabalho de transferência de embrião E as novilhas Sindolando, também daquele trabalho que você acompanhou lá Que são as primeiras novilhas, as primeiras bezerras Sindolando Com resisto da ABCZ no estado de Pernambuco Então hoje elas estão aqui, eu trouxe para mostrar São animais que a gente fez aquele trabalho na Braz Você acompanhou e hoje eles estão aqui na SPO Agreste E aí pessoal, quem quiser ver aí a Sindolando do começo ao fim O registro delas, é só entrar aí no canal Se é uma pecuarista e procurar Primeira Sindolanda registrada no estado de Pernambuco Que aí vai aparecer, que é o gado do nosso amigo William Fazendo a diferença, esse gado é o gado do futuro, viu gente? Aqui para o semiárido, vocês vão ver aí Depois a gente vai mostrar ali uma Sind Com uma ótima lactação, né William? Exatamente, Simão Além de, voltando um pouquinho do Sindolando Só para que os seus telespectadores entenderem Qual é a intenção da gente A gente sabe do potencial leiteiro do holandês Mas o que a gente quer é nesse cruzamento com o Sind Pegar essas características do Sind E botar no holandês Que em todos os cruzamentos que você faz com a raça Sind Ela consegue transferir essas características fortes Que é a russidade, a precocidade A mansidão, a docilidade e a fertilidade É isso que a gente quer, esse cruzamento E a gente está apostando, né? E como você falou, a gente trouxe uma novilha, né? Uma das primeiras filhas do Nilo Do meu todo Nilo, né? Que é um todo que eu comprei lá do Mário Silveira E aí ela pariu agora recente Ela não tem nem 60 dias de parida E aí na vinda para esse evento, né? E o pessoal, William, você não tem nenhum animal em lactação Que poderia trazer? Eu digo, rapaz, tem ou não? Eu tenho umas novilhas, mas elas são muito novas Mas aí eu, conversando com o meu irmão Eu disse, William, tem umas novilhas lá que elas são arrumadas Eu digo, mas rapaz, mas para levar para uma exposição? Então assim, eu trouxe ela na intenção de mostrar a raça cíndia É uma exposição de grandes vacas holandesas Com lactações, né? Tem vaca aí dando 100 quilos de leite E eu trouxe uma novilha cíndia que me surpreendeu Ontem ela deu 14,7 quilos de leite ao dia, Simão Uma novilha de dois anos e dois meses Me impressionou mais uma vez a raça cíndia Me surpreende com a lactação Que para o cíndia eu acho muito expressiva, né? Imagina para essas outras raças E agora, pessoal, a tendência é ele estar buscando melhoria, né, William? Para aumentar a lactação dela e futuramente talvez ofertar aí, né, William? Exatamente, né? A ideia é essa, né? Porque eu tenho esse meu touro O pessoal sempre diz, rapaz, é um touro de leite? Então assim, está vendo que é uma filha do Nilo Que ela tem essa lactação Daqui a pouco a gente pode aí Vamos acompanhar uma ordenha dela Para a gente ver o desempenho dessa novilha Um animal novo Mas já com um potencial gigante, Simão Muito bacana, gente, está aí E a gente vai mostrar agora os animais aí para vocês E é isso aí, gente Aí, pessoal, aqui a gente está mostrando aqui, né? Essas são as cíndias No caso, essas aqui são puras, né, William? Essas aí são frutos da transferência de embrião Transferência de embrião E o William está fazendo uma história aqui Juntamente com a nossa mão pecuarista A gente sempre está registrando Essas novidades aí do começo ao fim para vocês E olha só Tem a cindolando, né, que a gente estava falando agora E veja só Esses animais aqui, ó É um gado, William Como é que esse gado é a pasto? Esse gado, eles são recém apartados, né? E aí a gente só Prendeu eles, né? Botou um cabrestinho para poder trazer para cá Mas você vê pela docilidade dos animais, né? São animais muito dóceis Que estão aqui, ó Você, né, num evento, ao público E são animais muito dóceis, né? O cíndio, ele tem essa característica Então a gente trouxe para cá, para a expulsão, né? E as cindolandos São aquelas que você também acompanhou o trabalho Quando a gente fez lá junto com o Luciano, né? As primeiras cindolandos com resisto no estado de Pernambuco E aí eu trouxe três delas para a gente mostrar aqui Para a nossa comunidade aqui de Garanhuns, né? E nós com a Grécia É, pessoal, isso é uma honra, né? Saber que o William está... A Fazenda Braz está criando história aí, né? Buscando melhorias para o nosso estado, né? E ir para o Brasil, né? Porque isso aí é um histórico que ele está fazendo muito importante Dentro do agro... Viu? Para vocês verem aí, ó Só gratidão ao William, à Fazenda Braz E lembrando para vocês, pessoal Que assistem o vídeo do começo ao final Para que vocês entendam E agradecer ao William, né? Pelo convite feito por ele Para mim vir para cá Para mim vir para cá para o evento aqui Só gratidão a você, viu, William? De verdade É sempre um prazer, uma satisfação ter você, né? Como você falou, aí você vem acompanhando a nossa história, né? Desde o início Com essa transparência, com essa clareza nas informações Para que seus seguidores tenham sempre esse conhecimento Eu sempre gosto de nivelar os conhecimentos, né? Acho que a gente tem que ter algum conhecimento É bom que passe, né? Para as outras pessoas Que a gente nunca sabe como é o conhecimento do outro E eu gosto disso Eu gosto que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Então sempre faço questão Você está acompanhando aí essa evolução Dos nossos cruzamentos Dos nossos melhoramentos genéticos lá na Fazenda Braz William, e futuramente? Vai ter algum animal disponível à venda? Hoje já tem? Como é que é? Tem sim, Simão A gente já está lá separando uns lotes, né? Tanto de tourinhos Como de algumas fêmeas A gente já está separando E aí já pode O pessoal que tiver interesse em algum animal A gente já está preparando lá Alguns animais da raça Cindy Alguns tourinhos Algumas fêmeas Como esses aqui mesmo Esses que estão aqui A gente já vai disponibilizar eles Para a venda aí Vou mostrar aqui para vocês aqui, pessoal Os tourinhos aqui que já estão disponíveis Qualquer coisa você vai entrar no Arroba Fazenda Braz Pelo Instagram E quem tiver o meu contato Pode me chamar no privado lá E a gente conversa Eu entro então É... No Instagram Arroba Simão Pecuarista Certo? E a gente conversa aí E vê aí Como é que faz Agora olha só a qualidade desse gado Viu? Olha esse que está olhando, gente Olha É um gado perfeito, né? Gado perfeito aí E só gratidão Isso é só o começo, viu? Do... Do evento Espetacular E aqui, pessoal Aqui é a nuvilha Primeiro parto Sim Da fazenda Braz Certo? Olha só aqui, ó Para vocês verem Primeiro parto Olha a docilidade desse animal, gente No meio do público Aí Bastante gente Olha só Para vocês verem aí, ó Animal dócil Síndio, viu? Olha aí, gente Para vocês verem aí William, o que é que você acha aí Desse animal aí? Pois é, Simão Esse animal, rapaz Como eu te falei Me surpreendeu, sabe? É uma bezerra, né? Ela está com 26 meses Né? Ela pariu lá E aí Olhando assim Eu sempre quis, né? O pessoal às vezes me ligava William, quanto é que dá leite De uma vaca síndia? Eu sempre dizia Diga, rapaz Vamos pensar em 8 quilos de leite por dia E aí eu trouxe essa nuvilha para cá E ela me surpreendeu, Simão Uma nuvilha Primeira cria, né? Como você está vendo Na bezerra Ela ontem deu 14,7 quilos de leite Né? Para mim Do animal síndia Primeira cria Foi uma surpresa agradável Surpreendeu Como as pessoas acompanham o meu canal Vocês sabem, gente Que Existe gado Girolado Ou Um gado holandês Que primeiro parto Às vezes Não dá Nem 15 quilos de leite Né, William? E ela aí Para ser um animal Que algumas pessoas consideram Não tão, assim, puxado para o leite Quanto ao holandês Quanto ao holandês, né, William? Exatamente É o que eu sempre falo Como eu te falei Para mim foi uma surpresa Eu não esperava Né, que é uma novilha, né, que é uma novilha, né, uma novilha síndia E surpresa boa, né, uma novilha síndia Primeira cria Me surpreendeu Então a tendência dela na segunda cria Até a terceira cria Até a terceira cria Até a meta do sonho E aí a gente trouxe E aí a gente trouxe justamente para poder mostrar e deixar, como eu sempre falo Dar transparência e dar clareza das nossas informações, né Você está vendo aí, Simão A gente está acompanhando Daqui a pouco a gente acompanha o peso, né, na balança lá da lactação da novilha E também, Simão, assim, só para acrescentar Essa novilha aí, ela tem o leite A2A2, né Como você sabe, o síndia, 98% dos animais síndia, ele tem o leite A2A2 E essa daí, ela já, a mãe tem o DNA de A2A2 E o pai, o Nilo, também é A2A2 E ela é A2A2 Então é um leite que é, como eu sempre falo, é um leite sadio Né, que se compara ao leite da cabra E esse dela aí, da Siriema do Brás, é um leite A2A2 Imagina aí, ó, 15 litros de leite A2A2 Uma beleza, né E esse aqui, pessoal, é o leite da síndia aí, ó Dito e tarde, viu Vamos dizer, aí vai dar uma média aí de Dá o que? Uns 8, 9 litros de leite Dá uns 9 A chamina é fumação, no rancho ao pé da serra Quando o dia se encerra, o roceiro vem chegando As pernas cambaleando, porque foi longa aí